Há uma casa de campo em um penhasco. A casa dos sonhos de Gabi e Pipa em uma pacata cidade costeira. Mas sua casa perfeita esconde algo sinistro. As altas falésias tornaram-se um local popular para as pessoas acabarem com suas vidas. Noite após noite, Gabi vem em seu socorro, literalmente falando com eles para fora do precipício. Até que ele não faça. Quando Pipa descobre que Gabi conhecia a vítima, as perguntas aumentam. A vítima pulou? Ela foi empurrada? Pipa e Gabi Gerrari estão casados e felizes há sete anos, com duas filhas adoráveis, comprando a casa dos seus sonhos, que fica ao lado de um penhasco em uma pacata cidade costeira nos arredores de Melbourne. A família de Pipa, incluindo seus pais, sua irmã recém-esperada e sua esposa morando perto deles. Eles parecem uma família perfeita. Gabi é o pai que fica em casa, cuidando de seus filhos após um trágico incidente pelo qual está passando e Pipa é advogada imobiliária, consertadora prática, ganha-pão da família. Gabi e Pipa Gerrari têm duas filhas pequenas e agora moram em uma casa de campo em um penhasco localizado em uma pacata cidade costeira nos arredores de Melbourne. Eles moraram em muitas casas durante seu curto casamento e Gabi teve muitos empregos desde que Pipa o conheceu. Agora, a advogada Pipa está sustentando a família e Gabi é o principal cuidador infantil da família. As coisas parecem estar indo bem para eles, especialmente porque Gabi parece ter encontrado sua vocação. Seu penhasco é conhecido como um local de salto para aqueles que não querem mais viver e desde que moram nesta casa de campo, Gabi convenceu sete pessoas a não pular. Ele está nos jornais e os habitantes da cidade o conhecem por ser um herói que salva vidas. Então uma mulher aparece no penhasco, Gage tenta acalmá-la e ela cai do penhasco. Pelo menos é o que Pipa espera que realmente tenha acontecido, mas ela não tem certeza. Algo não está certo com o que ela viu e Gabi está agindo de forma estranha. Espero que a polícia considere a morte da mulher um suicídio, foi um suicídio, não foi? Eles não perceberam que sua casa está localizada tão perto do penhasco que é um ponto de suicídio popular para pular. Um dia Gabi vê uma pessoa perto do penhasco e se aproxima para falar com ela. Depois de quase sete horas depois, o homem vai embora. Gabi salva sua vida. E ele convence outras seis pessoas a não pularem também. Ele se torna um herói local, dando uma entrevista para o jornal. Mas um dia uma mulher de cinquenta e poucos anos se aproxima de sua casa. Pipa observa Gabi e a mulher misteriosa pela janela, vendo os braços do marido estendidos, palmas voltadas para fora, parado perto da mulher. E a mulher cai. Ela realmente pulou ou foi empurrada para baixo? Mas seu marido de bom coração não pode estar envolvido em algo tão sinistro, pode? E Gabi, o amor da vida de Pipa, sua alma gêmea, mentiria? À medida que a fachada perfeita de seu casamento começa a desmoronar, os segredos mais profundos e sombrios começam a se desvendar. Estamos indo e voltando e lendo os eventos de dois pontos de vista, incluindo Pipa e Amanda, a mulher morta. Suas perspectivas nos dão informações suficientes sobre segredos, mentiras que eles guardaram sobre seus casamentos. Nada como parece e prepare-se para esperar o inesperado. No geral, como sempre dou cinco estrelas a qualquer livro de Célia Epworth. Sou leal à minha tradição, então estou dando minhas merecidas cinco estrelas de suspense psicológico deliciosamente sinuosas e comoventes.